Só há uma solução. Vamos avançar para a coadoção. E tu, como pai da Carolina, podes fazer isso. Então, e depois, Dinis? E depois saímos daqui. Vamos embora, vamos para fora daquilo. Vamos a Carolina para longe daqui. Fugir? Isso é uma loucura. Se calhar é. Se calhar é uma loucura, mas vale a pena. Vale a pena por ti, pela Carolina, pela nossa família, vale a pena. E digo-te mais, temos de falar com a Candy já hoje sobre... O que é que querem falar comigo? Candy, senta-te. Não, não, eu preciso ficar de pé. Vocês acabem com os rodeios. O que é que me querem dizer? Ok, muito bem. O Malhão e eu temos um acordo contigo, não é? Tens a barriga da Luguer, da nossa filha. Nós pagávamos-te, deixávamos-te ficar aqui uns tempos, mas depois seguias com a tua vida. O Manoel e eu temos cumprido com a nossa parte do acordo. Agora chegou a altura, tu cumpris com a tua. Desculpa lá, mas como é que tu me podes fazer isso? Candy, tu sabias que este momento ia chegar. E quanto mais tempo ficares aqui, mais difícil vai ser para ti depois separar-te da Carolina. Nós nem devíamos ter adiado tanto tempo a esta decisão sequer. Por isso nós, nós vamos avançar com a coadação. E eu é. Vou tratar do processo, por isso precisamos da tua assinatura. Candy, vou-lhe assinar aqui. Mas já tinham isto tudo combinado, não já? Tinham isto tudo já pronto! Desculpa, eu não estou a perceber essa tua reação. Tu sabias que este momento ia chegar? Não torna-se as coisas ainda mais difíceis. Assina-se, faz favor. Tu és um Judas! Candy, da cena. Vamos lá. Vamos lá.